Galera, é o seguinte, já se passaram mais de 10 anos desde o lançamento do PS3 e o console continua não apenas sendo querido por muitos, mas também deixando muitas perguntas ao longo de toda a sua trajetória com os jogos. E apesar de ter um cenário muito interessante que vamos abordar numa próxima oportunidade, que é o que nos permite comparar seus jogos com as versões de Xbox 360 para tentar entender por que na maioria dos casos o console da Microsoft levava vantagem, hoje a ideia é continuarmos o que estamos fazendo ao longo de algumas semanas. E se você está acompanhando assiduamente o canal, já sabe que eu estou me referindo a como o console da Sony de sétima geração procurava lidar com um cenário um tanto peculiar, considerando a sua difícil programação e a limitação geracional daquela época. Que nesse caso, o cenário a ser lidado foi a resolução em 1080p com o foco que a Sony queria estabelecer. No entanto, depois de assistir a esses vídeos, você já deve ter entendido que ele não foi necessariamente um console tão bem sucedido nesse tipo de contexto, mas ainda assim, a esmagadora maioria dos seus jogos diziam na parte traseira da sua caixa que eles tinham suporte ao 1080p. Então, o que acontece? Bem, o assunto é muito mais intrínseco do que parece, mas podemos começar dizendo duas coisas como ponto de partida. A primeira é que o console já conseguia naquela época fazer um upscaling de resoluções mais baixas para mais altas, ainda que seu padrão fosse menor que o HD nativamente apresentado. Ou seja, a ideia do upscaling é pegar aquela resolução menor e colocá-la na TV de forma que ela possa ocupar todo o espaço da tela através de um esticamento, simulando um Full HD. Por isso, o Full HD nativo é sempre superior ao que é feito por upscaling. E também por isso, a maior parte dos jogos daquela época, quando comparados com o Full HD do PC, sempre parecem menos nítidos no PS3. Porque não era um Full HD real, que se caracteriza pela contagem de 1920 pixels horizontais por 1080 pixels verticais. Já o segundo ponto para iniciarmos esse vídeo é que todo o poder que a gente está sempre acostumado a comentar por aqui foi tão complicado de ser usado que não apenas impediu que muitos jogos se apresentassem em 1080p, que era o principal objetivo da Sony, como também abaixo do padrão de 720p, que se concentra em 1280 pixels horizontais com 720 verticais. Algo bem abaixo do Full HD nativo. E hoje a gente está aqui para conversar sobre isso e tentar ver o que se justifica ou não para o lado do console ou das desenvolvedoras na falta de sucesso ao atingir esse cenário. Então, para continuarmos, é muito importante que você clique no gostei porque isso ajuda pra caramba e se quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19h. Tudo isso feito? Então vamos dar uma olhada no fracasso do PS3 ao tentar atingir até mesmo o 720p. Mas antes, imagina que você chegou em casa depois de um dia cheio e só consegue pensar no seu sofá e em aproveitar o seu Playstation. Só que quando você liga o videogame, sua PS Plus expirou e a gente sabe que a assinatura não é barata. É por isso que eu estou aqui para te lembrar do projeto dos Hypados no Hype Games em que acessando a minha loja você vai encontrar diversas ofertas exclusivas para você que acompanha o canal e segue meus conselhos. Quando você acessar a loja da galera no Hype Games, você vai se deparar com gift cards com descontos para facilitar a sua vida na hora de renovar a sua PS Plus e poder aproveitar a sua experiência ao máximo no seu console. E o melhor, tem diversas formas de pagamento. Você pode pagar no Pix, boleto e até parcelar no cartão de crédito. Então escolhe teu produto, faz o seu cadastro, seleciona a melhor forma de pagamento e depois só resgatar a sua kid para poder se divertir depois de um dia cansativo e aproveitar o melhor da PS Plus com muita segurança e facilidades, é claro. Clica no link fixado nos comentários e aproveite. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sem muitas delongas, é bastante importante frisar que até mesmo os próprios exclusivos da marca entenderam que 1080p não seria tão fácil de ser atingido. E por terem entendido isso, esses jogos se focaram no 720p. Então sim, num geral, o 720p nativo é uma tarefa muito mais plausível do que o 1080p foi naquela época e isso pode dificultar o lado das desenvolvedoras que não conseguiram alcançá-lo diante desse cenário no nosso julgamento. Casos como Resistance Fall of Man logo na chegada do console ou Killzone 3 no seu fim, que ainda por cima utilizava um antiserrilhamento de altíssima qualidade mostram que a plataforma dava conta do 720p em si, mesmo diante de um alto padrão gráfico. Agora, for a Ascension que o diga, não é mesmo? Aquele jogo é incrível e ele roda em 720p nativo. Mas mesmo em um período em que o console já tivesse se estabelecido nós tivemos casos que fracassaram não apenas no 1080p, mas também nesses 720p não se aplicando apenas no início da geração em que as desenvolvedoras não tinham conhecimento do hardware dele em si. Pra ver isso, é só dar uma chegada comigo no ano de 2008 que vamos encontrar títulos que contrastam com a ideia de poder que a Sony queria apresentar. Um deles é Alone in the Dark Inferno. Primeiro vamos por partes. A gente sabe que o segredo do PS3 está muito mais relacionado à capacidade do seu processador cell do que na sua GPU, a Reality Synthesizer, que era comparada a uma 7800GT, ambas da Nvidia. Na época de lançamento do console, ela até era muita coisa de certa forma, mas por volta de 2008, pra rodar sem muitos problemas os jogos, você precisava considerar pelo menos uma 8600GT nos computadores. E eu digo isso por experiência própria e provavelmente se você é usuário de PC, sabe do que eu tô falando. Só que ainda assim é muito complicado comparar com um PC nesses casos, porque consoles são feitos pra uma única tarefa exclusivamente. E isso fez com que os resultados no PS3 até o ano de 2013 impressionassem diversas vezes. Então é uma faca de dois gumes trazer esse tipo de cenário pra cá. Por isso, a Alone in the Dark não tem muita desculpa. Pra começar, vale dizer que essa já é uma versão que se considera como aprimorada. A versão lançada inicialmente pra Xbox 360 foi extremamente problemática com a sua jogabilidade, ângulos de câmera e diversos bugs. E por isso, a versão do PS3, que chegou 5 meses depois, precisou passar por revisões pra poder corrigir problemas. E algumas delas foram relevantes. Como, por exemplo, a câmera tava menos confusa e a jogabilidade dava menos trabalho pra quem tava no controle do personagem. Só que mesmo assim, o jogo continuava problemático nos visuais e isso vale até pra versão de PS3, que foi a teoricamente aprimorada. Aqui tínhamos altos e baixos. O problema é que o alto nunca era alto o suficiente e o baixo sempre conseguia superar qualquer expectativa ruim que a gente tivesse. Então não, isso não é bom. Vamos pelo básico. O jogo traz recursos de sétima geração como ponto positivo. Então temos iluminação dinâmica, normal mapping pra dar relevo às superfícies, sendo amplamente utilizado nos personagens. E o jogo tinha até uma boa representação de materiais. Como recurso extra, inclusive, que podemos taxar como um elemento positivo, vale dizer que o fogo é um artifício extremamente utilizado ao longo de toda a campanha. E por isso você pode usá-lo de diversas maneiras. Como consequência, então, ele age de maneira muito realista. Tanto no comportamento, como também na representação visual, levando em consideração a época em que o jogo foi lançado. O problema é que já podemos parar de falar das qualidades, mesmo que o jogo esteja se executando em um PS3, que é a sua versão aprimorada. Todo o resto da física se resume à imprecisão. Os modelos de personagens têm expressões faciais que são deploráveis e muitas texturas parecem que foram esquecidas pelo time de desenvolvimento pra serem polidas. E se mesmo depois disso tudo você ainda tá se perguntando quanto aos aprimoramentos visuais do jogo comparado à sua versão inicial no Xbox 360, claro, preciso te dizer que sim, eles estão aqui de certa forma e aparecem justamente no tema que a gente quer comentar. A resolução. Não que esse seja um vídeo com foco comparativo, mas é muito importante dizer o quão indiferente foi esse aprimoramento visual no PS3 pra mostrar que a falta de 720p aqui pode não ter sido necessariamente culpa do console. Pra se ter uma ideia, enquanto o 360 trouxe 1040 por 600 pixels, o upgrade no PS3 foi pra 1120 por 768 e sem antes-errilhamento. Uma diferença quase que irrisória na contagem de pixels. Vamos determinar que nesse caso a culpa não foi do PS3 pelo simples fato de que até no Xbox 360, que era mais fácil de se programar, o jogo se apresentou ainda pior. E claro, obviamente também, porque ele foi um título que não trouxe nada de revolucionário. Muito pelo contrário, inclusive. Mas eu vou aproveitar que conseguimos isentar o PS3 dessa responsabilidade aqui pra continuar no mesmo ano e falar de um título extremamente curioso na sua resolução. E parece que o time de desenvolvimento realmente não soube o que fazer pra lidar com o hardware da plataforma da maneira mais eficaz possível pra poder alcançar o 720p. Seu nome é Viking Battle for Asgard e ele traz um feito extremamente curioso pra gente comentar. Aqui, olhando à primeira vista, parece que não existe nada de mais de fato. Podemos dizer que os gráficos são bem padronizados em um jogo de mundo aberto da sétima geração. Mas acredito que o fato dele ser de mundo aberto pode dizer muito sobre ele e é nisso que precisamos prestar atenção a partir de agora. Os visuais podem realmente não ter nada de mais, mas estamos falando de um título de sandbox de 2008 que por vezes considera muitos inimigos em tela. Então, o padrão visual não é ruim ao lembrarmos de todo esse contexto. Mas presta atenção em como ele se apresenta no console da Sony. Se você viu os vídeos que fizemos sobre a resolução do PS3 até aqui, já está ciente de que a resolução de Lair, um dos títulos de lançamento do console, é muito atípica, porque ele tem apenas 800 pixels na sua contagem horizontal combinados com 1080 na vertical. Porém, existe todo um segredo para usar essa baixa contagem de pixels, que nós já conversamos. E aqui o padrão de resolução no jogo acaba não sendo diferente disso. Temos 960 pixels na horizontal com 720 na vertical. Só que todo mundo sabe que essa contagem é baixíssima e traz a aparição de diversos serrilhados, especialmente se considerarmos que a resolução vertical, ao contrário de Lair, também é baixa. Então, o que fazer diante desse cenário? Parece que o time de desenvolvimento já não sabia mais para onde ir com a capacidade do console por ser muito difícil de se programar e simplesmente desistiu. Então, para começar, preciso te contar que o jogo não tem antiserrilhamento. E aqui isso é um problema gravíssimo considerando o cenário de baixa resolução que ele apresenta. Diante disso, o que foi feito foi usar uma técnica que pudesse duplicar o padrão dos pixels horizontais, fazendo com que eles atingissem o pico de 1920 a partir dela. E como o padrão dos verticais de 720 ainda continuava trazendo serrilhados, o time de desenvolvimento simplesmente aplicou um efeito de blur no jogo, o que deixou todo o visual comprometido e borrado ao analisarmos a aparição de detalhes. Ou seja, não era um jogo extraordinário, mas tinha uma equipe competente, porque realmente eles utilizaram técnicas muito interessantes. Mas ainda assim, não conseguiu operar toda a capacidade do console. Prova disso é que no 360, o jogo não tem esse tipo de problema. E é aí que a gente começa a ver que essa resolução foi uma dificuldade até pra títulos mais simples, especialmente os que chegaram logo quando o console foi lançado. Mas independente disso, parece que o ano de 2008 é o ano que vai ajudar a gente a concluir todo o nosso raciocínio desse vídeo. Só que por agora, pra gente ter acervo pra poder chegar lá, eu quero ir um pouco mais pra frente, no ano de 2010, pra dizer que Transformers War for Cybertron também é um título que teoricamente não teve nada o impedindo de atingir essa resolução, mas mesmo assim não o fez. O jogo tinha tudo a seu favor. Pra um game de 2010, seus gráficos não tinham nada de mais, recebendo destaque apenas pela sensação de escala de alguns ambientes abertos, e de quebra, ainda foi construído com base na Unreal Engine 3, que é muito fácil de se operar segundo diversos desenvolvedores. Mas mesmo assim, acabou rodando numa resolução de apenas 1140x600 pixels. E por ele ter sido um título que apresentou tantas brechas e facilidades pra poder alcançar esse padrão, não existe outra explicação a não ser a difícil programação do console pra ele não conseguir fazer isso. No entanto, mesmo em um padrão de resolução abaixo do normal, existem jogos que conseguiram mostrar que o chip gráfico do PS3 podia dar conta do recado ainda. E tem dois exemplos práticos disso que nos fazem voltar agora, até o ano de 2008. Um deles é bem rápido, e é Siren Blood Curse, que apesar de rodar numa resolução baixíssima, de 1024x512, possivelmente em função de uma dificuldade operacional do console, ainda assim, dentro das suas possibilidades, ele corrige os serrilhados, utilizando o antes-errilhamento surpreendentemente aumentado em 4 vezes, sendo esse um padrão bem alto, considerando a sétima geração. E a outra demonstração de poder, que é inevitável aqui, mas que mostra que operar o PS3 não era uma tarefa fácil, e por isso até o 720p era difícil de ser alcançado, tá em Metal Gear Solid 4. E nesse caso, a gente vai precisar ir um pouco mais a fundo. Pra começar a falar do jogo em si, a gente precisa voltar na Tokyo Game Show do seu anúncio, porque lá tivemos um trailer que demonstrava como o game deveria ser concebido em sua versão final, e trouxe um padrão de visuais altíssimos, que até hoje não comprovaram se era CG, ou se tava rodando em tempo real, só pra vocês terem ideia. E ainda por cima, tudo isso acontecendo em 60 quadros por segundo. Pra se ter uma ideia, a performance em alguns momentos, é um problema pro jogo rodando no PS3, porque apesar de ser desbloqueada, comprovando que seu foco era uns 60 quadros por segundo, ainda assim ele se apresenta com uma média variante de 20 a 30 fps. A explicação para o que foi exibido ser tão diferente da versão final é que as desenvolvedoras ainda não teriam recebido o dev kit do PS3 naquele período, e trabalharam apenas com especulações e promessas. Depois, o PS3 chegou não apenas inferior ao que foi especulado, como também com a tal programação difícil, e isso acabou atrapalhando todo o cenário. Então, por mais que Metal Gear Solid 4 seja incrível com seus visuais e construído em cima da base de toda a arquitetura do console, isso fez com que concessões precisassem ser feitas pra que ele rodasse na máquina, fosse um dos títulos mais difíceis de ser emulado hoje em dia, além de ser motivo de impossibilitar um porte pra outras plataformas. Ou seja, estamos falando de um título extremamente complexo justamente porque considerou a arquitetura do console. E fazer concessões nos visuais pra que houvesse um downgrade quando comparamos com o trailer da TGS não foi o suficiente, então a resolução precisou descer também, ficando na casa dos 1.024 por 768 pixels. Só que o jogo confunde muita gente por parecer, segundo as pessoas, estar rodando em 1.080p, porque de fato a imagem é nítida e não existem muitos enrilhados nos assets ou modelos, e existe uma explicação aqui pra isso acontecer. O antirrilhamento que o Metal Gear Solid 4 utiliza é o temporal, e isso faz com que ele se baseie em pixels anteriores pra poder reconstruir as imagens e assim dará um aspecto mais suave a elas. E quanto à nitidez? Bem, essa é uma técnica que não compromete esse aspecto em imagens estáticas de uma forma geral, e quando elas estão em movimento, mais se assemelha a um motion blur do que a um defeito necessariamente. Então não foi um problema, por isso o resultado foi tão bom. Porém, revela a difícil programação do console, por mesmo em um exclusivo de Hideo Kojima, que já estava acostumada a operar com o Playstation, considerando que ele trouxe Metal Gear Solid 3 como exclusivo do PS2 e fez Metal Gear Solid 2 em cima da base do console de sexta geração, ainda ter que enfrentar dificuldades como essa. Por isso, agora, o nosso próximo passo pra lidar com o PS3 nesse tipo de cenário é o comparar com o Xbox 360 pra identificarmos mais dificuldades. Então se inscreve no canal pra você não perder isso que a gente está fazendo, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder os vídeos de terças e quintas às 19h. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.